Litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, inteiro Sou de Mossoró, sou do Nordeste, Rio Grande do Norte Porque eu sou brasileiro, inteiro Eu sou do litoral, inteiro Eu sou do mundo inteiro, mudeiro, inaleiro, raparigueiro Eu que não Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó Eu vou contar até três Quando eu contar até três eu quero ver o meu povo sair do chão Todo mundo vai sair do chão na minha contagem Eu disse um, dois, um, dois, três e vai Quebra-e, quebra-e, oh, inala-e Quebra-e, quebra-e, oh, inala-e E se eu vou arrasar, me decide Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida E tem babado lá, chiclete, ae, pivete lá Rolou tudo pelo todo, e ósma, te embalada no que tu Vamos decolar nesse avião, sentir o fogo O dragão, o maior rio do planeta Como é que é, Su? Faço tudo pra te dar, meu grande amor E pra lá, saio de toda a poeira do forão E pra lá, balancei a corda bamba E pra lá, leva a bala pra lá Joga a mão pra cima, sai do chão, eu quero ver a Su Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê, vamo Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê Finala chegou, finala bombou Finala pirou, finala agitou Finala bombou Por isso eu digo que meu coração é inala É inala Prepara, é inala Prepara, sai do chão, vai, vai, vai Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê Quebra, ae, quebra, ae, olhe na laê Quebra-e, quebra-e, olina-la-e Essa é pra quem tá apaixonado, quem sabe canta comigo Quem sabe canta, olha aqui, olha aqui E hoje eu te amo, e aí? Quero ouvir mais algo E outra pessoa não servirá Vamos cantar! Onde as suas pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o teu amor Agora é a hora de dizer Joga pra cima, sai do chão, vai! Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, nem pra quê? Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, nem pra quê? Tem que ser você, sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só, sem o teu amor Agora é a hora de dizer Joga pra cima, sai do chão, vai! Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, nem pra quê? Tem que ser você, sem ser necessário entender E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, nem pra quê? Tem que ser você, sem ser necessário entender Todo mundo vai sambar, vai, vai! Sambor, sambor, vai, 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 vai! Todo mundo dança, todo mundo quebra, todo mundo sambar Vamos sambar Onde diz que tu és linda, todo diz que tu és louca Eu acho você linda e também te acho louca Ver você quebrando, linda água na boca Se você é tudo isso, desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca, desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Você e eu, você e eu, você e eu Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Só você e eu, você, você e eu Vamos dançar! Vamos! Onde diz que tu és linda, todo diz que tu és louca Eu acho você linda e também te acho louca Ver você quebrando, linda água na boca Se você é tudo isso, desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Todo mundo com o dedo na boca Vamos sambar! E aí? É com você, negão! Olha a ragadanga! Sucesso aqui, véi! Eu quero ouvir! Eu disse que ela, eu sou ragadanga Eu sou, sou jingado Uma dança mexicana Ela brincou de cirandinha, salada, tem fruta, pique esconde O que eu quero é ela Eu sou ragadanga Eu sou, sou jingado Uma dança mexicana Ela brincou de cirandinha, salada, tem fruta, pique esconde O que eu quero é ela Mas o que eu quero é É brincar de pega, 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 pega Pega, 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 pega Então começa a rebolar, rebolar, rebolar Começa a rebolar Começa a rebolar Começa a rebolar Vai, pãozinho, rebola isso aí que não tem Começa a rebolar Rebolar, rebolar Começa a rebolar Começa a rebolar, rebolar Começa a rebolar, rebolar Quebra, 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 comece a rebolar Aí, quebra, quebra, quebra Mas o que eu quero é Replicar de pegar, pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega É quebra, é quebra, é pega, é pega Eu pego você, você me pega Como o outro faz Eu disse Eu sou ragadanga Eu sou seu jingado com a dança mexicana Ela Brincou de cirandinha, salada de fruta Fica e esconde o que eu quero é Ela Eu sou ragadanga Eu sou seu jingado com a dança mexicana Ela Brincou de cirandinha, salada de fruta Fica e esconde o que eu quero é Ela Mas o que eu quero é É brincar de pegar, pega, 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 pega Pega, 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 pega E tu começa a rebolar, rebolar, rebolar Começa a rebolar, rebolar E tu começa a rebolar, rebolar, rebolar Começa a rebolar Mas o que eu quero é E é brincar de pega, 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 pega Mas o que eu quero é E é brincar de pega, 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 pega Vamos balançar, vamos balançar mamãe Esse é bandidala meu pai No deserto do Saara procuro um grande amor Uma mulher cheirosa tão linda como a flor Cabelos ao vento, corpinho bronzeado A pele macia, cheirando a pecado Não saiba mais que te saco O mesmo tempo Agora se arrumar dançarino Todo mundo na dança Agora vai, vai, vai Na dança, eita papai Na dança do vento, na dança do vento Ah, se eu soubesse Eu sou o seu calipo, você é minha dança Ave Maria Topinho de menina O seu rebolado Você era pra ter nascido rico Homem virgilino Ela é na dança, agora vai Na dança do vento, ela é na dança do vento Eita No deserto do Saara procuro um grande amor Uma mulher cheirosa tão linda como a flor Cabelos ao vento, corpinho bronzeado A pele macia, cheirando a pecado E saiba mais que te saco O mesmo desejo Agora manda e dá lá na dança do vento E vai, papai Na dança, pode balançar, pode balançar Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Eu sou o seu calipo, você é minha dança Jeitinho de mulher com corpinho de menina O seu rebolado é tão envolvente Agora Itajá Na dança do vento, vai Itajá dança Dança do vento, olha na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Na dança do vento, na dança do vento Chegou, 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 chegou Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, olha, eu tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo, vai papai Tô todo me tremendo, olha, eu tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo É com você, negão Vamos nessa Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca Proveno que você não dorme mais direito Que tudo é por causa da vida e sujeito E só tem uma pega que estuda o teu lado Quero ver vocês, cante aí! Isso é uma... Amores que não dorme, amores que não dorme Parabéns, Al. Parabéns, meu velho! Mais alto! E são amores Amores que não dorme, amores que não dorme Amores que não dorme, amores que não dorme Deixa de chorar, deixa de chorar E com esse cago de alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu não está louca, louca Eu disse, deixa de chorar Peguei essa cabeça e deixei pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Promete pra mim que pelo menos tempo Que vai se esforçar e ver se não inventar Você vale muito mais que essa história Saudade de tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia, louca Que te favorecia e que quando pensava Que talvez existisse Eu quero que mulherada canta pra mim aí São quem? E são amores que não dorme, amores que não dorme Amores que ferem Ai! São quem? São amores Amores que ferem, amores que dói Deixa de chorar, ai! Deixa de chorar E com esse cago de alguém te dará Toda essa fantasia eu enxergo muito mais Porque Deus está louca, louca, louca Chega de chorar E aí, quando passar Você vai ver que já passou Porque o passado nunca volta atrás Louca, louca Ai! Isso aí, tá! Lá, 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 uuuh Estudo é Quem gostou de um fã pra mim aí Ó, Cris Isso aí, nela Vou cantar o forró do meu jeitinho Pra dançar Pra dançar Pode dar Eu disse, eu disse é, jurar amor Para quê? Você não me ama mais Me anulei por você, só pra ter desilusão Você pode até chorar, de joelhos embora Eu não vou voltar atrás da minha dentro Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem Voltei e me perdi, chega de amor bilateral Eu só vivi um sonho, nunca foi real Nem que o mundo acabe